Eu gosto muito do centro, costumo fazer alguns passeios diurnos por aqui e descobrir esse bar como uma boa frequentadora de barras que sou. Mas ele veio, pegou a revista e ó, eu acho que ele também não poderia ficar dando a bandeira de ficar por aqui refestelado, tipo, aproveitando a noitada. Ele foi digno, ele veio, apoiou a amiga e foi embora. É porque o Austin me conheceu, eu era muito novinha e ele ainda me tem como Fernandinha, ele não admite essas gracinhas, eu entendo, é afeto. Olha, as pessoas estão gostando muito, eu não tenho a menor dúvida a respeito da qualidade do trabalho, da honestidade em que foi feito. Estou feliz, muito. 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 Estou feliz, muito.